Meu nome é Neucileno Virgílio de Sousa Araújo, sou natural do Acre, o Acre existe. Eu entrei na UFMT em 1995 como técnico, três anos depois eu fiz concurso para professor, para docente, no antigo departamento de computação e hoje faço parte do Instituto de Computação. Tenho um mestrado na área de Engenharia Elétrica, doutorado também na área de Engenharia Elétrica, mas a minha linha de pesquisa é em cima de segurança da informação. Eu trabalho com privacidade e segurança online, conscientização para a questão de golpes cibernéticos, cibernéticos, desinformação, lei geral de proteção de dados e a ética, esse é um ramo que cresceu muito. E hoje nós chegamos num ponto que a parte técnica desenvolveu tanto, mas o problema são as pessoas. Você vê isso pelos números que nós temos hoje de golpes cibernéticos, que no nosso país a gente só perde para os Estados Unidos, em número de golpes cibernéticos, sendo que a nossa população é muito menor. E isso tudo vem do quê? Exatamente do que nós estávamos conversando. da falta desse letramento digital. No Brasil, nós temos um grande consumo de tecnologia. Nós somos um dos maiores em acesso à internet e, vamos dizer assim, que você tenha acesso a serviços de TI. E a população aceita isso. Um exemplo disso é o PIX, o sucesso que é o PIX. Por que o PIX é um dos serviços de TI mais utilizados no mundo? Exatamente pela população brasileira ter essa relação muito próxima com as tecnologias. Mas, apesar disso, apesar de ter esse acesso, de ter essa relação muito próxima, o brasileiro, ele não tem uma visão crítica da tecnologia. Então, ele é aquela pessoa que vê quando está tendo um acidente, ele vai lá e grava a pessoa passando mal, a pessoa acidentada ou até a pessoa morta. Então, essa falta de ética faz com que a gente tenha esse problema que nós temos tão grave na nossa sociedade, como a desinformação. Essa desinformação leva a problemas que nós já conhecemos e a outros problemas, não só na área política. Se você tem problemas na área de saúde pública também, de gente que inventa dieta e do nada vira influencer. e a pessoa vai, faz aquela dieta e, de repente, passa mal, morre. Isso num ponto. Um outro ponto, nós temos hoje o problema do tigrinho. Tigrinho nada mais é do que essa relação que o brasileiro tem com a tecnologia. Então, ele vê uma pessoa que é, vamos dizer, influencer, que fala, olha, eu consegui 10 mil reais. E é da nossa cultura essa coisa do, vamos dizer assim, de mudar a vida da noite para o dia. Isso é muito do brasileiro. Então, isso com a tecnologia, você vende mais fácil. Eu vejo assim. Nós vamos ser mais críticos. Se não, o fenômeno que nós já estamos vivendo hoje, de uma geração que não trabalha e nem estuda, isso já é uma situação dessa tecnologia. E a IA, principalmente a IA generativa, ela veio como uma forma de melhorar os processos. Então, aquela coisa que é muito automatizada, com certeza, isso vai ser trocado. Você pensa, antigamente, como você tinha enciclopédias, hoje você tem um Google da vida, você pode tornar isso mais especializado com a inteligência artificial generativa. A ideia da IA generativa é exatamente para isso. você propiciar essa customização, essa coisa mais especializada. Então, você tem, por exemplo, um professor de biologia. Ele pode pegar isso, essa base de dados customizada, com vídeos, com imagens, com textos, e o aluno, por meio dessa IA generativa, ele pode ter esse contato e ter essa informação muito mais especializada. Eu vejo isso um ganho. Mas, é claro, tudo depende de como isso vai ser implementado. As redes neurais artificiais, elas são um tipo de IA. Dentro da IA, elas funcionam, se a gente for pensar assim, de forma bem simplificada, como o nosso cérebro. Ela trabalha com dois temas, que é a plasticidade e a elasticidade. Tentar simplificar isso. Nós, quando não conhecemos um determinado objeto, que a gente nunca viu, ou qualquer coisa, vamos dizer um animal novo, que você nunca viu. Você olha para aquele animal, aí entra a rede neural. Ela vai pegar aquela figura e você vai tentar identificar na sua base de dados. Você não reconhece aquele animal. Mas, você já tem uma plasticidade que é essa memória que você já viu um animal. Então, você sabe que aquilo ali não é um objeto, vamos dizer assim, não é uma cadeira, não é uma parede. É um animal. E aí, entra a elasticidade. Aí, você começa a tentar verificar. Tem focinho. Pode ser um cachorro, né? Anda de quatro. Olha, eu acho que pode ser um cachorro mesmo. Mas, ele tem um pelo que parece lobo. Aí, você vai procurar no livro. Aí, você vê lá. Lobo Guará. Aí, você vê. Aí, a partir desse momento, entra o que a gente chama de elasticidade. Você armazena num novo neurônio essa informação. Que aquilo é um animal que você aprendeu pela sua plasticidade, mas é um lobo Guará. Quando você vê de novo, você já vai saber. É um lobo Guará. Que nós temos uma coisa que as redes neurais não têm. É natural que nós tenhamos. O senso. O senso crítico. Então, algumas coisas, você percebe. Fala, isso daí parece cadeira, mas não é cadeira. Já uma rede neural, ela não tem esse nível de especificação. E, para ele ter esse nível de especificação, você precisa de um grande poder computacional. Então, para você chegar nesse limite, você teria que ter máquinas muito poderosas. E o custo que você tem não vale a pena. A inteligência artificial ela data da década de 40. Mas, era mais um conceito pensando muito naquela coisa, o que é bem típico dos filmes da década de 70, quando pensavam no computador inteligente, aquela coisa da da onipresença. Com o computador que nós tínhamos, não era possível. Então, a ideia dessa dessa onisciência que nós temos, a máquina ela não consegue. Então, eles acabaram desistindo dessa ideia de implementar isso, porque não era viável computacionalmente. E aí, partiu-se o que a gente chama de sistemas inteligentes ou organismos inteligentes. Eu acho muito interessante. Como quando a gente está estudando o corpo humano, a gente estuda pelos sistemas, pelos organismos. É mais fácil você implementar um organismo do que você implementar o corpo humano. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, por volta da década de 70 e 80, iniciou-se as pesquisas em redes neurais. E foi a partir dali que começou a surgir as primeiras aplicações. E, com o aumento do poder computacional das máquinas a partir da década de 90, década de 90, os supercomputadores eram muito centralizados nos países ricos. Então, com a criação de processadores mais potentes, o aumento no armazenamento de dados para que a gente conseguisse simular e processar essas redes. Isso tudo propiciou a criação desses sistemas computacionais, desses sistemas inteligentes. E, a partir daí, foram surgindo vários tipos de redes neurais para cada situação. E aí, você tem os casos clássicos de redes neurais e situações. depois veio a segunda família, que foi a partir de meados da década de 2010, que é o Deep Learning, o aprendizado profundo. E aí, você vê, como uma questão computacional é pesada, não bastava apenas processador. Eles começaram a usar a memória dos monitores. Começaram a clusterizar e executar por meio da memória dos monitores. Por isso, quando você comprava computador, ainda tem a memória do monitor que tem tantos gigas. E isso é usado para o processamento. E hoje, nós estamos nessa terceira família, que são as IAs, ou as redes neurais generativas, adversariais, que elas são voltadas principalmente para processamento de imagem e processamento de texto. Por isso que está havendo essa revolução em tradução de texto, em você em imagem, em você poder falar com outra pessoa e já haver essa tradução simultânea devido a essas redes neurais. Vamos lá. Obrigado.